A CPI da pandemia hoje foi uma pândega, para aproveitar a pandemia como pândega, porque foram lá dois médicos a favor da cloroquina, desse tratamento precoce e tal, e o Renan Caleiro, do relator, resolveu se retirar acompanhado dos senadores independentes e senadores da oposição, que não estavam ali para ficar ouvindo fake news, porque eles defendem cloroquina, tratamento precoce e tal. E ficaram só aqueles senadores ligados àqueles governistas, àqueles bolsonaristas. E o próprio presidente Omar Aziz ficou um pouco, depois também se mandou e deixou, vamos dizer assim, eles falando sozinhos. Muito bem. Mas o pessoal da CPI divulgou uma lista de 14 pessoas que passam agora a ser investigadas, não vão mais como testemunha. E tem muita gente importante nessa lista. A lista é tão grande que eu nem consigo dar o nome de todo mundo. Daqui a pouco eu vou dar a lista. Mas o grande X da questão é onde foi parar o Wizard, o Wizard, que é integrante, pelo que tudo indica, daquele gabinete paralelo, do Ministério Paralelo da Saúde, que não atendeu à comunicação, ao convite, agora vai ser investigado. E viu que ele estava nos Estados Unidos, que ninguém descobria, a Polícia Federal. Agora que saiu a notícia é que ele está no México, desde o dia 30 de março. Olha, quem se pirulita, quem se esconde, quem foge, tem contas a esclarecer. Tem coisa errada. Porque se tivesse tudo na perfeita ordem, é claro que não precisaria estar fugindo. E ele está fugindo porque tem muita coisa para esclarecer, porque ele era um dos integrantes, conselheiro do Capitão Corona, conselheiro do Pazuello, etc, etc, etc. E ele está fugindo, porque ele está fugindo,